Música 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 Porradaria? Eu vou a explodir eles Música Música Black Ops tem permissão de ataque Música 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 Perdeu! Perdeu! Alley's in Ariso! Perdeu! Perdeu! Minha missile é o mais ativo. Perdeu! 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 Vant em cinquenta por cento Inimente Batedor a morte Outrider, morta em ação Vant partido da AU Níveis de energia do Vant R baixos, retornar Apagado Vant vindo Seraph abatida Vant de linda Corte Uma 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 E aí 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 Esse já era E aí 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 Vante inimigo acima DxCV inimigo na sua A.O. E aí 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 Perdeu! Perdeu! Vante inimigo avistado! Defumação completa! O hipermorto em ação! Perdeu! 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 Acabei com ele! Fante vindo Defumação completa Aviso, pacote de ajuda inimigo no ar Inimigo morto Resorcizei o espinho Resorcizei o espinho Resorcizei o espinho Tarto inimigo a caminho Vante aliado a caminho Resorcizei o espinho Estamos vencendo esta luta Deixe ICV inimigo na sua AO Vantier aliado a caminho Pacote de ajuda aliado a caminho Defumação completa Espectro a caminho Espectro a caminho Hellstorm vindo Executor executado Vante vindo Pacote de ajuda aliado a caminho Vante R a caminho Exatamente como planejado Bom trabalho É isso aí pessoal Câmbio, desligo Amém Aami Obrigado.